Nós mostramos ontem aqui no BRG uma explosão em Santo Amaro da Imperatriz. E que susto, hein? Morador, um senhor de 70 anos, sentiu um forte cheiro de gás e decidiu acender um isqueiro para tentar identificar um vazamento. Veja que perigo. Ele acendeu um isqueiro para tentar identificar um vazamento de gás. E aí o inevitável aconteceu, uma explosão. Sofreu queimadura na face, mas não precisou de atendimento médico, graças a Deus. A esposa dele de 68 anos, que estava no quarto, machucou o joelho esquerdo e teve algumas dores nas costas, foi atendido e os dois passam bem. O corpo de bombeiros trouxe um alerta muito grande em relação a isso. Até porque, quando se tem um cheiro de gás, quando se percebe que algo está errado, a primeira coisa a fazer é não acender, evidentemente, nada que gere faísca, porque pode causar uma explosão. A tenente Bruna Paula Calegar e Lino, que atendeu a ocorrência ontem, vai trazer dicas importantes para a gente agora, ao vivo. Tenente, obrigado por estar com a gente. É assim, né? Coisas que acontecem no dia a dia e, inevitavelmente, podem ocorrer. Vazamento de gás, quem nunca presenciou? Mas tem que ter cautela absoluta. Boa tarde. Boa tarde. A gente verificou ali, naquela ocorrência, que o morador não tomou os devidos cuidados, no momento que percebeu o vazamento de gás. Então, ele aplicou uma chama, uma fonte de calor, para testar se havia vazamento de gás. E nós gravamos um vídeo, aqui no 10º Batalhão em São José, explicando qual que é a forma mais correta de se fazer esse teste em casa. Tem um detalhe muito importante no meio dessa história, e eu vou pedir para que o pessoal possa rodar o vídeo, até porque muita gente não sabe exatamente como conduzir justamente esse passo a passo. Ah, eu tenho que abrir as janelas, é melhor não acender as luzes, é melhor abrir todas as portas para que haja ventilação. O vídeo que o pessoal dos bombeiros preparou, ele é muito legal, porque traz essas dicas fundamentais. Veja aí. Então, a gente utiliza uma esponja de cozinha úmida, aplica bastante sabão nessa esponja, deixar bastante espuma, e aí a gente vai aplicar essa espuma em toda a válvula. A gente vai abrir aqui a nossa válvula, aplicar bastante espuma. Se houver a formação de bolhas, é porque há vazamento. No nosso caso aqui, não houve a formação de bolhas, então o nosso conjunto aqui de válvula mangueira, não há vazamento de gás. É importante também enfatizar, pessoal, se quiserem fazer esse teste em casa, que realizem dessa maneira, jamais utilizar qualquer fonte de ignição próxima da válvula para fazer esse teste em casa, tá? Jamais utilizar esqueço ou qualquer outra fonte de calor. Tenente, a técnica da espuminha é super simples e funciona muito bem, né? Mas no caso dele, estava ainda mais grave, porque pelo que vocês constataram previamente, é possível que tivesse um bolsão de gás no subsolo da casa, né? Já que o botijão fica na parte de fora, meio que enterrado, assim, do lado inferior da residência. Então, nesses casos, o melhor é abrir tudo e chamar os bombeiros, sei lá, para verificar, né? Não vai sair acendendo isqueiro, porque pode realmente explodir tudo. Exatamente. A primeira atitude que a gente deve tomar, ao se perceber um vazamento, ou dor de vazamento de GLP, é fechar a válvula do gás, abrir os ambientes e imediatamente acionar o 193. Até porque, né? Vai bobear. Se tiver um vazamento que não está relacionado com o gás especificamente, porque, de repente, tem encanamento. Quem mora em apartamento não tem botijão de gás. Alguns apartamentos antigos ainda mantêm, né? O botijão de gás na área de serviço. Mas, hoje em dia, é tudo encanado. Nesse caso específico, onde há aquecedores, também tem que tomar a mesma precaução, né, Tenente? Fecha o gás geral do apartamento, abre tudo e espera chegar ajuda. Exatamente. Sempre manter os ambientes ventilados para evitar qualquer problema relacionado a isso. Deixa eu agradecer a Tenente Bruna Paula Calegari, que trouxe um monte de informações aqui legais e fez até um vídeo para instruir, né? A utilização da espuminha, ela é simples, mas pode salvar uma vida. E que bom que esses dois idosos sobreviveram para contar essa história. Obrigado, Tenente. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, salvando vidas e ajudando tanta gente todo dia. Imagina, obrigado também. Obrigado. Um abraço.